Galera, finalmente 2020 começou com notícias boas, 2020 começou com notícias boas Se você não tá sabendo, se você não viu WandaVision a sair da frente do Ser Escarlate Que era pra sair em 2021, vai na verdade acabar saindo em 2020, esse ano, no finalzinho do ano Isso é maravilhoso, só que o mais maravilhoso é que rumores fortíssimos estão deixando a gente acreditar Eles estão deixando a gente sonhar Que os filhos da frente de Ser Escarlate vão aparecer na série dela Não só rumores, né amor? Vídeos Exatamente Ou seja, mais dois heróis extremamente poderosos vão tá chegando no universo da Marvel Porque saíram testes de gravações dos atores que vão fazer os filhos da frente de Ser Escarlate na série O Seller e o Ikano E a gente vai acabar falando aqui nesse vídeo sobre tudo em relação a isso E até mesmo mostrar os vídeos pra vocês E o que a gente consegue tirar de informações desses vídeos Só que você achou que a gente não ia falar, mas a gente na verdade vai falar aqui também Que é o segundo trailer dos Novos Mutantes que acabou saindo ontem, cara É uma notícia um pouco duvidosa, é um trailer pouco duvidoso Na verdade, é um filme um pouco duvidoso Porque assim, esse segundo trailer ficou muito da hora Deu pra conhecer um pouco mais os personagens, entender mais os poderes que eles vão ter Mostrou pra gente Só que é o seguinte, e tem um problema aqui Esse filme era pra sair há três anos atrás Tanto é que o outro trailer, o primeiro trailer, saiu há três anos atrás É Esse filme não faz parte do universo cinematográfico da Marvel E a gente sabe que o Kevin Feige já tá preparando o terreno pros mutantes entrarem no universo da Marvel Por que que a gente vai querer se importar com uma galera Que provavelmente a gente só vai ver um filme e não vai ver mais A não ser, é claro, que o Kevin Feige chegue lá e bota uma cena pós-créditos nesse filme Conectando com o universo da Marvel Aí vai fazer total sentido e vai ficar muito mais interessante Só que caso não tenha isso, vai ser Tipo assim, não tô querendo dizer que o filme vai ser ruim Eu tô querendo dizer que a bilheteria do filme vai ser ruim Igual foi a Enix Negra, né? O universo ia acabar E acabou sendo uma das piores bilheterias da história do filme de super-heróis de todos os tempos Então, tipo, pode acabar tendo esse mesmo rumo A não ser que a Marvel tenha uma traquinagem pra conseguir conectar com o universo dela Aí eu acho que pode vir coisas muito boas disso Agora se liga só, cara, nesse teste, nessa cena desse menininho gravando essa cena aqui Olha, olha isso Nada demais, né? Só que... não, 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 não Tem muita coisa demais aí Pra quem não sabe, esse menino se chama Jack Fisher Ele, na verdade, é um ator mirinho de 10 anos Que já fez também o filme do General Talbot em Angels of S.H.I.E.L.D. Tem um pezinho ali dentro da Marvel Só que como já sabemos, a série dos agentes da S.H.I.E.L.D. não vão acabar estando dentro do universo da Marvel mais Porque agora o Kevin Feige assumiu tudo Ele é o dono de todas as séries do universo Marvel inteiro Então todas as séries que tinha antes da Marvel Foram embora, deletadas, apagadas com sucesso Então com o fim dessas séries e principalmente Agents of S.H.I.E.L.D. Esse menino pode acabar conseguindo o papel de um dos filhos da Feiticeira Escarlate O Billy, que na verdade é o Wiccan Só que eu sei que você ficou aí um pouquinho mais feliz Porque a série vai acabar chegando esse ano Eu sei, vai acabar chegando esse ano Só que o mais interessante é o seguinte, cara Tem um insider da Marvel lá Que é um cara que tem contato com as pessoas dentro da Marvel E acaba trazendo coisas interessantes pra gente Ele falou que na verdade a série da Feiticeira Escarlate e o Visão A WandaVision Pode acabar chegando no mês 9, em Setembro E terminando, cara, ali no Dia das Bruxas, no Halloween O que é legal é o seguinte Porque Soldado Infernal e o Falcão vai começar em Agosto Terminar em Setembro Setembro já vai ter WandaVision Final de Outubro Passa uma semana, já tem o filme dos Eternos no cinema Ou seja, vai ser um caminho inteiro assim De série, 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 série Filme Marvel, daí trailers e tudo mais Cara, não vai parar de ter conteúdo do universo Marvel Tipo, basicamente o ano inteiro, cara Então, tipo, seria muito bom se você se inscrevesse aqui no canal Porque a gente vai acabar fazendo vários vídeos Principalmente agora que a gente vai estar postando vídeo de segunda a domingo sem parar Qual a sensação? Como se tivesse outro dono Agora tem Então vamos lá Se liga só nessa parte do teste Que o Jack Fisher, esse mimininho que pode ser o filho da feiticeira Escarlate Acaba falando Olha só que interessante Ele fala que acabou tendo um sonho e acabou dividindo a Terra em dois E ele tava de boa porque ele tava voando e se sentindo tipo um super herói Como aquele cara azul lá na lua Que ele acabou vendo um filme ontem Mikano é um dos personagens mais poderosos da Marvel nos quadrinhos, cara Ele é tão poderoso que até mesmo se tornou um mago supremo lá no futuro depois do Doutor Estranho Ele até conseguiu a capinha e tudo mais O protetor da Terra Só que o interessante é o seguinte Tem uma referência, um easter egg que essa série pode acabar trazendo É os inumanos Porque que pessoa se vem na lua? Os inumanos O carinha tem roupa azul O raio negro O líder dos inumanos Quem sabe aí pode ter easter eggs e referências a um outro universo da Marvel Mas eu só espero que não tenha referência nem aqueles personagens daquela série horrível da Marvel que foi inumanos É melhor a gente preferir que aquilo nunca existiu, Daniel Nossa, que bosta Só que vocês sabem aí muito bem que a Feiticeira Escarlate tem gêmeos É verdade Então, se tem gêmeos, cadê o outro sujeito? Não sei Na verdade, tem o outro sujeito É um outro ator que eu também acabei gostando do que ele acaba falando nesse vídeo Desse teste de gravação E se liga só um pouquinho nesse trecho O ator é o Nick Figgins E ele acaba falando nesse teste, nessa partezinha Que ele quer que chame a mãe dele por causa das coisas que aconteceram 4 semanas atrás Só que a pessoa fala que tá assustada e ela não quer ir chamar Então eu acredito que esteja na verdade É o Celery falando com o Ikan O irmão Pra não chamar a mãe, entendeu? Porém, o Celery acaba falando que se a pessoa quisesse Ela iria chamar Só que ela sabe que algo ruim iria acontecer Agora, a pergunta é, cara Será que ele tá falando com o Mercúrio? Será que ele pode estar falando com alguma personalidade Alguma versão de uma outra realidade do Mercúrio? E não, talvez, o seu irmão? É bem provável Talvez o Mercúrio acabe voltando Ainda mais porque tem uma parte nesse trecho Que ele acaba falando de acordar o seu tio Então, é Quem é que tem irmão nessa história é a Wanda Então, se é tio, só pode ser o Mercúrio Agora é o seguinte Eu acredito que pode trazer muito mais personagens Do que a gente está esperando Porque o Kevin Feige, semana passada Acabou falando Que é a série de Soldado Invernal E a Feiticeira Escarlate WandaVision Vai acabar trazendo muito mais personagens Que a gente não está esperando ver nas séries Ou seja, que personagem você não está esperando? Os Feitos da Feiticeira Escarlate E ainda mais o Mercúrio também Então, cara Eles podem acabar Voltando pro universo da Marvel de vez Porém, o mais bizarro nessa entrevista que o Kevin Feige acabou falando É que na verdade a Feiticeira Escarlate É a heroína mais poderosa do universo da Marvel Sendo que alguns meses atrás ele falou que era Capitã Marvel Aí fica difícil, né? Aí fica difícil Porém, é o seguinte Eu acredito que as duas têm poderes muito, muito iguais e muito parecidos Até porque cada uma ganhou seus poderes Sendo originados de uma das Joias do Infinito A Feiticeira Escarlate da Joia da Mente Eu sou alguma coisa a mais Ainda sou Eu, eu acho Mas Não sou mais o que todos os outros veem Capitã Marvel da Joia do Espaço Então eu acredito que o nível de poder delas É equiparável É igual É quase idêntico Bem, uma fez o Thanos arregar Pedindo pra não morrer Você Roubou tudo de mim Chuba de fogo E a outra fez o Thanos ajoelhar só com um apertinho de mão Tanto faz Tanto faz quem é mais poderosa Eu sei que as duas são foda Porém é o seguinte A pergunta final aqui pra esse vídeo é Será que a Disney vai lançar o Disney Plus aqui antes das séries lançarem? Ou será que não? Espero que sim, né? Meu Deus Por favor, Disney A única vez que eu te pedi Então não esquece de se inscrever aqui no canal E conferir o vídeo que vai sair amanhã E seguir a gente nas redes sociais Principalmente no Instagram e no Twitter Que eu tô postando várias coisas lá todos os dias Segue a gente E até amanhã Isso é tudo, pessoal Tchic, tchic Meus sistemas estão falhando Eu estou pensando já Que devemos ter ficado na cama Tchic, tchic Tchic, tchic Tchic, tchic Tchic, tchic Tchic, tchic Tchic, tchic 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 Obrigado.